Abertura degre, contente, que Palmeiras continua, líder e vai continuar até o final, não fizemos os 12 pontos mas fizemos 8, o Lázaro tinha falado antes, ele seca. Ele seca só ganhar, ou samo só invencri o jogo ali, 8 pontos... Ele seca para ganhar, o que quer ganhar até nos pontos o Palmeiras deixa de ganhar, pô, pelo amor de Deus ... nda? nda? Não dá, não dá. O Palmeiras jogou para o Gaston, vamos dizer a verdade, mas vamos falar sobre isso. Vamos falar bastante sobre isso, né? Boa noite, né, Palmeiras. Boa noite, Rogério, vamos lá. Boa noite, Itaço. Paulo, muito feliz com a vitória do Palmeiras, apesar que os mulanos aí ganharam de manhã, mas acho que foi uma grande vitória. Estou bem animado, acho que foi um bom jogo, uma vitória difícil, né? Todo mundo foi, acho que, a primeira derrota dos Gambás. E um ano e meio, quase um ano e meio lá, então assim, foi uma grande vitória e pontos que não é todo mundo que vai conseguir vencer lá dentro de uma sala de festa. Então, boa noite a todos aí, bem animado para a vitória do Palmeiras, é isso aí. Bom, gente, a gente tem bastante coisa para falar, vamos falar um pouquinho da política, da política interna do clube. Ainda não temos a definição oficial da candidatura à presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas tudo indica que vá se confirmar aquilo que nós falamos aqui há uns dois ou três programas passados. Maurício, candidato a presidente, genado primeiro vice, e os outros, o Jesse e o Frugis, que ficou com o segundo e terceiro, e o quarto, o... Vou fugir o nome agora, o... O amigo... É... E pois é, ó. De novo, né? Aí o quarto é um amigo nosso em comum e ele seria alçado para ser o quarto vice-presidente. Então, tudo indica que seja isso e tudo indica que seja candidatura única. Existem algumas linhas dentro da própria oposição, Ah, tem que lançar candidato, gente, não sei o quê. Eu, na minha modesta opinião, eu acho que é a hora da gente unificar todas as forças dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu acho que dá para você fazer um governo de coalizão, fazendo uma distribuição entre as pastas, né? Que nem um governo, que nem o... O Temer está fazendo aí, distribui as pastas, faz isso aqui, e pronto, fica um governo único, e vai todo mundo para cima, e vamos em busca. Palmeiras, se Deus quiser, campeão, ano que vem, Libertadores. Mesmo que não seja campeão, tenha Libertadores. Mas eu quero Palmeiras campeão, não quero só pensar em Libertadores. E já poderia, inclusive, antecipar o planejamento, né? Já contratar uma leia, jogadores aí que estão no mercado, já poderia antecipar e já contratar e já não... Sem dúvida. Já montar um elenco para o ano que vem, né? Não deixar como foi feito esse ano, vai para Libertadores, sabe? E já acertar a permanência do técnico, né? Também, também. Porque assim ele já começa a fazer o planejamento agora em novembro. Já participa do trabalho, já faz toda a articulação de quem vai trazer, quem vai ficar. Eu acho que o elenco, hoje, com as peças que nós temos, falta só o meia. O resto mantém e não mexe mais. Não mexe mais nada. A minha meia, em relação assim, como aconteceu no ano passado. O ano passado a Palmeiras conquistou a Copa do Brasil e aí muitos problemas foram apagados. E renovou-se o contrato do próprio técnico, do Rafael Mar, jogadores que já não vinham rendendo e com o título parece que apaga todos os problemas. Apaga os problemas e começa o trabalho. Mas não pode aparecer. Porque nós mesmos falamos aqui, seria a hora de demitir o Marcelo Oliveira. É isso aí. Nós falamos, mesmo na vitória, sem querer ser corneta, sem querer trazer dissensão dentro da sociedade esportiva Palmeiras. Nós fomos visuais no trabalho que não estava acontecendo do jeito que a gente gostaria. O Marcelo Oliveira, para mim, foi uma grande experiência. É isso aí. Por exemplo, vou dar o exemplo do Cleiton Xavier, não vem jogando nada, custo-benefício é péssimo. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, o Cleiton Xavier não vai virar deus. Então, não foi bem, tem que sair. Café Marcos não vem rendendo, tem que sair. Alexandre, então assim, um título não pode apagar um desempenho ruim de algum jogador. Vamos com calma, não é hora da gente falar em contra de nós. Então, o Palmeiras tem que manter esse elenco e não pode... Não só a corretagem... Não, e outra, você desestabiliza. Uma coisa que nós criticamos da imprensa comum, nós estaríamos fazendo dentro de casa. Não é o objetivo do Família Palestra, entendeu? Então, a gente está aqui trazendo informações e buscando a união dentro da sociedade esportiva Palmeiras. Então, nós teremos o Palmeiras campeão, o Palmeiras forte, buscando títulos, mais títulos, para a gente poder... Hoje eu fui passear no Parque da Água Branca, caçar um Pokémon para os meus filhos. Aí, aquela velha mania de sair contando as camisas. Eu vi umas 12, 13 camisas... Mas é, lá também? Não. É um parque público. Tudo bem, mas é 13 camisas ali. Não, mas eu vi 3 ou 4 da Bixarada, 2 da Gabazada, 2 do Urubu, que eles jogaram no Papembu, né? Então, o pessoal foi para lá. E umas 12 ou 13 do Palmeiras. Então, você vê assim, é muito legal, né? É isso. É um clima que o palmeirense está curtindo e está aproveitando. Agora, não sei se vocês tiveram a infelicidade de assistir hoje, durante a programação esportiva da... Durante a programação da RGT, interromperam um... Era assim, estava no comercial. E agora a gente vai falar do time deles, né? Do Urubu, que atropelou o... Falei, gente, como assim atropelou? Foi 2x0. Atropelou. Então, nós atropelamos as galinhas também? É. Sabe? Então, o time deles atropelou, ganhou de 2x0. E podia ter sido muito mais do jeito que ele falou, porque perdeu até pênalti, não sei o quê. E ali, em busca da liderança do... Buscando o Palmeiras. E de manhã, ainda passaram assim que o Urubu é líder do segundo turno. Falei, gente, é uma lavagem cerebral. É uma coisa, é uma puxação de sardinha. Fazendo uma coisa... É uma puxação de nobura. É uma puxação de sardinha. É a carniça, né? Puxando a carniça para a sua... É uma coisa nojenta. Então, o Palmeiras foi campeão do primeiro turno. Isso. Se eles são líderes do segundo, o Palmeiras foi campeão do primeiro turno. E não campeão moral, querido Suárez. Exato. Né? Fictício, alguma coisa. Então, o Palmeiras foi campeão? Não, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe? A imprensa fica pilhando, fica colocando as coisas de uma forma que a gente não pode entrar nessa pilha. Né, Loco? Sim. Né, Paulo? Como escreveram, você acompanhou e colocou, inclusive, o nome do livro aqui, que falou sobre os problemas que o Palmeiras enfrenta. Eu não sábado escrevi lá, na nossa família palestra, o porquê que a imprensa persegue a gente. E são vários motivos. Uma é, para falar a verdade, eu sou filho de italiano, neto de italiano, sou lium de tudo. Então, adoro a Itália. Mas, a verdade é uma só. A empáfia e a arrogância dos italianos que fizeram fortuna naquela época e foram para o palestra de Itália, foram diretores, presidentes, isso incomodou a muita gente, tá? Eu não entendo o porquê também deles fazerem aquela... os outros times, né? Ah, porque se aliaram na Alemanha. Peraí, o Brasil também se aliou, era aliado da Alemanha. Mudou depois, quando afundaram o navio, tá? O navio brasileiro, aqui nas costas do brasileiro. Então, não tem essa, sabe, essa colocação, ah, por que se... Não tem isso. O problema era a arrogância dos próprios italianos aqui. Que tratavam mal as pessoas. Lá dentro do palestra de Itália, no Parque Antártica, depois do palestra de Itália, fizeram, aliás, não fizeram, não fizeram uma boa vizinhança com a imprensa. Como os outros, eu já testei aqui, pagavam, e acho que ainda pagam para alguns cronistas esportivos e repórteres, pagavam para eles falarem bem do time. Sei, conheço, tenho conhecimento, até presente, de carro que o sujeito recebia cada dois anos. Carro zero quilômetro, tá? Então, não vou falar nome aqui. Não falo, porque não tenho prova aqui, tá? Escrito, se eu tivesse, mas eu sei porque conheço bem a vida da pessoa, ou das pessoas, sabe? Estou no esporte há muitos anos, então dá para a gente ver certas coisas. Pagavam, o Palmeiras não dava nenhum café para os repórteres. Até a gestão do seu Mustafa Contoso. Exatamente. Depois aí começou o café, depois modificou, porque o, acho que foi o Luxemburgo que fez. Não, aí foi o Paulo Nobre. Não, mas o que começou a, os sanduíches, coisa e tal? Então, o Paulo Nobre, ele reformou a sala de imprensa, porque ele era vice-presidente. Ah, ele foi o vice-presidente. Isso. Aí ele forçou a trazer algumas coisas benéficas. Mas isso era uma coisa que a gente já pilhava, falava, eu tenho que tratar bem a imprensa, eu não quero que ela fale bem de mim, eu quero que ela não fale mal. É, que nem fale, precisa nem falar. Não fala do mal, já está bom. Porque assim, a partir do momento que você dá uma boa qualidade de trabalho para o cara, dá um Wi-Fi com uma banda larga legal, dá uma tomada para ele carregar o notebook, uma mesa para ele sentar, fazer um negócio, ele vai se sentir confortável. Isso. Então, se ele for crítico desnecessariamente, o crítico maldoso, ele vai perder esse conforto e vai ter que trabalhar como setorista de outro lugar. Porque o Palmeiras pode chegar e falar, não quero mais essa pessoa aqui dentro da minha instalação. Isso não é... Que já aconteceu. Então, a pessoa não grata, a pessoa está tumultuando o ambiente, é um direito que o Palmeiras tem. Não é questão de tolher a imprensa. Não. Ele está fazendo com que o ambiente se torne agradável e funcional. Funcional. Eu acho que a assessoria de imprensa... É profissionalismo, né? Nós temos lá, nós temos lá, setoristas que não são palmeirenses e respeitam muito a sociedade esportiva palmeira. Sem dúvida. E eu acho que a gente tem que respeitar os profissionais que estão lá, fazer com que eles se sintam bem, como se fosse melhor do que a casa deles. Eu vou dar um exemplo de um colega meu, que é assim, eu conheço o rapaz há 15, 20 anos e ele agora está passando dificuldades, porque a profissão dele, desenhista, não sei o que e tal, de projeto, desenhista, projetista, ele não tem mais essa profissão, está difícil, né? Assim como engenheiro hoje, não se faz mais de uma obra, está complicado. Então, ele tem filhos para criar, o que ele fez? Começou a vender puné. Está indo vender puné na porta do estádio. Ele falou, Tarso, eu nem palmeirense eu sou, mas o melhor ambiente para vender é aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Por quê? O pessoal te trata bem, o pessoal vem, conversa com você, faz... Ele fala assim, eu ganho um dinheiro e me divirto, converso com as pessoas, é um ambiente agradável. Então, ele falou, nos outros times eu chego lá, não consigo vender, tem lugar que a polícia fica pior do que aqui, e aí você fica naquela de ser assaltado, não sei o que, não vou nem falar onde, né? Mas ele se sente bem, então, e ele nem palmeirense é. Então, você faz com que uma pessoa tenha empatia pelo seu time, naturalmente. Agora, a diretoria tem feito isso, tem tentado fazer isso, mas é uma coisa que é difícil você trazer a imprensa para o seu lado sem usar desses artifícios que o Zé comentou aqui, é complicado. Se você tiver, seria bom, então, a gente até falar sobre o livro, né? Porque o livro explica muito bem, eu cheguei a ler, mas pelo que você me falou, né? Que o livro explica muito bem essa... Qual livro? Fala o nome do livro aí. O livro é o Caso Palestra de Itália, né? Isso. Qual? Caso Palestra de Itália. Livro Imigração e Futebol, o Caso Palestra de Itália. Tá, tá aqui em cima o livro. Tá. Porque esse livro, ele foi escrito por um São Paulino. Isso. E ele remontou vários jornais da época do Palestra de Itália, e ele mostrou o preconceito que a imprensa tinha já naquela época em relação ao nome do Palestra de Itália. Por quê? Porque em São Paulo você falava italiano. Com a abolição, aí vamos falar um pouquinho da história, com a abolição da escravatura, os escravos ficaram livres e os cafeicultores trouxeram os italianos. Os italianos. E aí? Porque a história era sub-dividida em vários reinados, né? Em vários condados, né? Muitos não falavam nem o mesmo linguajar, a mesma língua italiana, não existia a unificação, como até hoje. Você tem dialeto. Dialeto. Aliás, eu digo que é um pouco mais importante, mas você não entende o que a pessoa fala. É difícil. É difícil, né? E aí? Abre um gelo agora. Então, você tem até o dialeto misturado francês com alemão e italiano. Então, o que ele está falando? Você pega o napolitano, o puro napolitano falando, ele mastiga a maioria das palavras. Então, é cortado, não é manjari, é manhari, são coisas assim, então você tem uma ideia. É pior do que o nordestino consolista com o cara do centro-oeste. É bem pior. E aí, esse livro, o que ele fez? Ele começou a pegar os jornais da época e viu os anúncios dos jogos. Então, o palestra ia jogar com o paulistano e ganhava. Aí, não saía nada no jornal, ou então não saía a escalação do palestra, só saía se o paulistano ganhasse. Então, já era uma situação de preconceito desde aquele tempo, porque você tinha muito mais italianos na cidade de São Paulo do que brasileiros. Entendo. Porque a colônia italiana se deslocou para São Paulo com uma força magnífica. Então, o pessoal ficou com preconceito. Os quatrocentões são aqueles que chegaram aqui desde o começo mesmo, nasceram aqui no Brasil, e aí eles ficaram com esse preconceito que os italianinhos e os carcamanos começaram... Aí, ontem mesmo eu estava discutindo em relação ao porco, que remonta da década de 30, de 20, chamar o palmeirense de porco, por causa do P, e o C de Coríntia virou cachorro. Então, o Palmeiras sempre chamou o corintiano de cachorro, e o corintiano chamava a gente de porco. Mas aí, falaram que surgiu por causa de um caso de 1969... 79, com o Jorginho. Não, com o outro... 79, não. 69, porque dois jogadores que estavam vindo para assinar com o Gambá faleceram, e aí eu precisava da autorização de todos os presidentes para o Corinthians poder inscrever outro jogador. Era o Lico. E o nosso... Eduardo Lico. E o nosso presidente, que era o Fachina, pai do Fachina, que foi Carlos Bernardo Fachina, era o outro, o Delfino Fachina, ele foi o único que votou contra. E aí, o Corinthians chamou o Palmeiras de porco, né, espírito de porco, que não deixou e tal. E, na minha opinião, é como o caso do Vampeta. O Vampeta só publicou, só falou, deixou público o negócio de Bambi, que a gente já falava há anos. E a imprensa parece que descobriu a hora que o Vampeta chamou eles de Bambi. É a mesma coisa. Então, a gente sempre, a vida inteira foi chamado de porco, e aí eles querem colocar que oficialmente foi isso. E não foi isso. Então, é uma coisa que é uma briga histórica, aí tem alguns historiadores que vão para um lado, tem outros que vão para outro, mas é que nem gramático. Então, recomendo a leitura desse livro. Ele tem em PDF, se você quiser comprar em alguma libraria, existem nas librarias, mas ele tem em PDF para você buscar. O caso do Palácio de Itália, vai estar aqui o livro, o livro aqui na... É, Imigração. Imigração. E futebol. E futebol. O caso do Palácio de Itália. Então, é muito bom, recomendo a leitura desse belo texto escrito por um Bambi, que nos prestou um grande serviço. Acho que a indignação foi tão grande... Esse é um cara, não sei nem se ele é jornalista de algum grande veículo ou tal, mas esse é um cara que foi imparcial. É isso. Ele fez um trabalho muito interessante, muito legal, coisa que muito palmeirense às vezes nem... É, você viu o outro São Paulo, ele escreveu o livro que ele tem na Gazeta, não é? Ah, o Helena Júnior? Helena Júnior, escreveu o livro. Diz que é um dos melhores livros. Um dos melhores livros, eu tenho em casa, olha... O do Nero Rodolfo é muito bom também, viu? É, no Palmeirense. Muito legal. O do Nero Rodolfo é... Palmeirense. Palmeirense. O outro é São Paulo. Palmeirense. Então, a gente... E vamos falar, Diego. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2x0, Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras tinha tudo para deslanchar nesse jogo. Eu escutei pelo rádio. O pessoal... Todo mundo no Twitter criticando. Aliás, obrigado. Obrigado ao pessoal no Twitter. Nós passamos dos 20 mil seguidores. Perfeito. Muito obrigado. É o reconhecimento do nosso trabalho. Então, arroba Família Palestra, sei lá no final. Siga o nosso Twitter. Está aqui o Twitter. Arroba Família Palestra, sei lá no final. No WhatsApp, 1199-585-1914. E eu queria aproveitar e agradecer o Ricardo Cruz, que tem contribuído com essas imagens de fundo aqui, maravilhosa, que tem mandado com a gente. Contribui mandando. Se quiser contribuir com os fundos aqui no Família Palestra, manda as imagens que a gente coloca lá. E tem bastante coisa para a gente tirar um barato nessa edição aqui. Sim. E assim, o Palmeiras começou o jogo, eu escutando pelo rádio, que nem eu estava falando. Por quê? Eu acho que é uma sacanagem você transferir um clássico de um jeito que é o Derby, para um dia de sábado, às quatro da tarde, só transmitindo em TV paga. TV paga não, em Premiere. Nem TV a cabo só. Premiere. Então, aí eu escutei o Web Rádio Verdão, depois acho que congestionou o sinal, escutei um pouco na Transamérica, escutei um pouco na Bradesco Esportes. E assim, o Palmeiras matou o jogo, perdeu muito gol. Hoje eu vi alguns dos melhores momentos, o Palmeiras perdeu gols indescritíveis, gente. Era para ter enfiado os 8 a 0 de novo, sabe? Então, eu gostaria da breve descrição do que vocês acharam do jogo. Eu achei que foi um jogo que a gente perdeu muita oportunidade e estava morrendo de medo da gente tomar o gol no empate. Eu acho que na marcação o Palmeiras foi bem, acho que atrás foi bem, acho que a entrada do Egílio deu um pouco mais de mobilidade para aquele setor esquerdo, porque pelo menos não que ele tenha ido bem, mas pelo menos deu uma mobilidade maior por ali. O Tietê fraco, o Tietê muito mal, caiu muito de produção, melhorou quando entrou o Thiago Santos no segundo tempo. Gabriel enquanto teve fogo, foi bem. Moisés, pô, espetacular, acho que foi a melhor partida do Moisés. Vem se desdobrando, é um grande jogador, um cara que a gente não apostava tanto. Com infiltração. E jogando infiltrado, que eu comentei aqui há duas, três semanas. Agora ele declarou que está jogando realmente infiltrado, que eu já tinha informação do próprio médico do Palmeiras, quer dizer, está jogando infiltrado e se desdobrando por conta que nós não temos meia. Infelizmente, o problema a gente vê, é duro falar de novo, mas é a realidade. O Palmeiras hoje vem se sacrificando porque não tem um cara para poder criar aquela jogada. E na frente, o Palmeiras sentiu muito ausência do Gabriel Jesus. A bola passou por ali e não teve ninguém para colocar lá para dentro. Eric, perdão, um gol feito, uma jogada bacana ali pela esquerda, nunca fez. Dois. O Roger Guedes até que entrou, assim, quando tinha espaço, ele acabou entrando no segundo tempo, quando tinha espaço, ficou um pouco mais fácil. O Eric foi muito mal, mas o time na medida do possível foi bem. Eu vi um time do Gambá muito ruim, mas eu acho que foi uma grande vitória. Eu vi o Palmeiras, assim, foi uma vitória para um time que quer ser campeão. Isso que eu senti mais, quer dizer, não foi... O Palmeiras, de maneira alguma, aceitou o empate, ficou segurando o jogo. O Palmeiras sempre buscando vencer o jogo e conseguiu uma vitória com propriedade mesmo. Eu acho que foi uma grande vitória do Palmeiras. Eu achei, assim, nessa questão do Roger Guedes, a gente viu um momento lá que ele foi agredido em campo, tomou uma cotovelada, precisou tomar ponto, e não aconteceu nada. Nada. Não teve cartão, não teve nada. Era para expulsão. O cartão aprontou e deu. O árbitro empurrou o Dudu naquela hora. E mandou ele para aquele lugar, né? Se vê, deu para ele. E aí a gente vê a súmula, né? Ah, a súmula não tem nada, né? A súmula não fala nada da briga. Não fala nada da polícia fazendo, da tentativa de invasão, que eles tentaram invadir. Falou da faixa. Os sinalizadores lá, falou um pouquinho só. Falou do sinalizador, falou das faixas, mas não falou das coisas que foram arremessadas em campo. Que teve... E falou do sinalizador contemporizando, né? Quem... Apagaram logo. É, apagaram logo. Quer dizer, quem é o árbitro para poder julgar? Você tem que relatar os fatos. Exato. Não o árbitro que julga. Quem julga é o STJD. Ele já tem que relatar que teve o sinalizador. O sinalizador não. Ele falou, teve sinalizador, mas logo foi apagado. O sinalizador já ficou atenuando. Quer dizer, ele não é isso, né? Não é isso, né? Tipo, eu não precisei interromper a partida porque nem incomodou. É, nem incomodou. Já foi atenuando. Eu vou ler aqui o texto da... Acendeu ou não acendeu o sinalizador? Esse é o ponto. Acendeu. Acendeu. Acabou. 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 Durante a execução do hino nacional, a torcida localizada no setor norte acendeu diversos sinalizadores, mantendo os mesmos acesos durante toda a execução. Aos dois minutos do primeiro tempo no setor sul, foram acesos dois sinalizadores. O jogo nem chegou a ser paralisado, pois no momento da indicação do árbitro imediatamente foram apagados. Ao final da partida, no túnel de acesso da área mista, diversos torcedores desferiram cusparadas em direção à equipe da arbitragem e também aos jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras ao deixarem o gramado. Ao final da partida, foi informado pelo Sr. Douglas Perone Catayama, responsável pela fiscalização da Federação Paulista, que torcedores localizados no setor norte do estádio estenderam uma faixa com os seguintes dizeres, gaviões da fiel. Tal faixa permaneceu exposta dos 12 minutos até o final do primeiro tempo da partida. Então, quer dizer, ele só viu isso... Ele foi informado ao final da partida. Durante o jogo, ele não viu. Agora, isso é responsabilidade do árbitro? Não é. Eu acho que é do... Isso é da organização, porque a proibição é da Federação, tem todo o Ministério Público e tudo mais. Mas ele não relatou nada. Nada. Da briga, que saiu uma briga, várias brigas, né? Várias vezes saíram brigas lá. Tem o delegado da Federação lá. É isso que tem que relatar. Pois é, mas vai saber que time que ele torce, né? Ah, bom. E aí saíram as brigas, tentativa de invasão de campo e objetos arremessados. Nosso, quando teve um jogo que o cara comemorou, o próprio jogador comemorou com um copinho d'água, a imprensa saiu falando tudo, né? É. Agora, nisso aqui, com essa briga toda, ninguém tá falando nada. Não, não falou nada. Torcida única. E teve briga no estádio. Pô, então quer dizer, como assim? Agora... Porque a gente não faz parte dela. Sabe, é uma coisa absurda. A gente sabe que é nojento isso, nojento que a imprensa tá fazendo pelo urubu e pelos lambastros. Em relação ao time, o que você achou do time do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras jogou pelo gasto, tá? Não fez uma grande partida ali. Ele temperou. Ele deixou o Corinthians rodar lá atrás, rodar, rodar, rodar e não... Eles não deram um chute em gol. A única cabeçada que levou perigo, a bola ia fora. Mas o nosso goleiro foi lá atrás. Falando do chute que eles deram no gol... Quem que deu esse chute no gol aí pra um deles? Não sei. E que tava pro vivo em Palmeiras, não sei. Nossa, mas o chute deles pra gol foi aqui longe. Foi pra lá atrás de algo. Graças a Deus ele não veio. Porque olha, se o futebol dele for nesse... Muito ruim, né? Não sei. Ele tá saindo de um time que tá lá embaixo, né? E ele veio das categorias de base. Ele tá sentindo, tá? Eu acho que não era um jogo pra ele começar jogando. Então, problema deles... Eles que se dane. Você falou do Eric. O Eric não fez uma grande partida, mas ele foi muito importante. Ele cobriu a lateral direita quando o outro descia. Quando o Jean descia ou quando descia um dos volantes, ele ia pra lá. O que eu não gostei foi a substituição do Cuca do Dudu. Eu não sei se foi pro nervosismo, com medo de expulsar. Exatamente. Porque tem o Leandro Pereira mal. Quem jogou com ele lá? O Leandro Pereira e o Eric. O próprio Eric, os dois. Ele me tirou o Dudu. Me preocupou. Quando ele tirou o Dudu, eu falei, putz, tirar o melhor atacante. Quer dizer, ele tava jogando bem. Me preocupou. Me preocupou a mexida do Cuca. É por causa das reclamações dele. É, mas o Leandro Pereira muito mal no jogo. Não sei pra quê. E isso me preocupou. Foi mal. Ele poderia ter mudado, né? Logo no intervalo, tirado assim. Leandro Pereira, Leandro Pereira, Leandro Pereira, não jogou nada. Agora, vamos dizer, esse cara aqui tá jogando muito. Esse zagueiro aqui, que tá aqui no fundo, nos três passos. Deixa ele atrás e deixa ele aí. Não, foi ele de trás, não. 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 O nome dele aí, pelo amor de Deus. Como tá jogando o Mina, né? Impressionante. Um zagueiro de time grande mesmo. Jogador que cresce, assim, fez gol contra o Sardinhas, fez gol contra os Bambis e fez gol contra os Gambá. Isso dá gosto, né? Ver uma contração de alto nível. Na hora, fazia tempo que o Palmeiras não pegava um cara de seleção. Mas ia lá e contratar. Esse tipo de jogador que o Palmeiras tem que contratar. E tem alguns por aí. Estava agora assistindo o jogo do Atlético Mineiro, do Galo, aqui. Eles apresentam o tal de Altero, Casares. Tem alguns jogadores meias que estão por aí. Estão jogando muita bola. Mesmo os Bambis. Os Bambis são lá, pegaram o Caleri e acertaram lá com o Caleri. Agora pegaram o Sanches aí. Também tá jogando. Quer dizer, eles conseguem lá e contratar um... Não precisa mais ficar com o Chaves, sabe? Não precisa mais ficar apostando, pagar 13 milhões de reais em Henrique. Tem ótimos jogadores por aí. Nós fomos buscar. Fomos buscar um que era na seleção. Então, aí... É, mas vamos buscar já um jogador meio em fim de carreira, já. Passando em 30 anos e zuxo. Então, aí, tudo jogador novo. Tudo jogador de 25, 26 anos e que tá... Quer dizer, falta a olheira no Palmeiras. Pelo menos boa vontade de trazer um meio pra gente aí. Você falou do Mina. É... Eu achei que o Edu Dracena, quando ele se adiantou um pouco, ele não perdeu mais nenhuma bola. No primeiro tempo, o que tava acontecendo? O atacante dava as costas e ele não chegava. Recebia e não chegava. Ele se adiantou um pouco, você vê que ele cortou. Não deixou o cara jogar. Tanto é que o Corinthians fez absolutamente nada. Mesmo que entrando aquele tal de Romero lá, que vai, dá driva e tal, Agora, não aconteceu nada. Tá? Eles fizeram uma jogada lá, um chute da ponta, que correu a área toda lá, mas também não teve... Correu perigo. E outro jogador, se você concorda, que entrou muito bem é o Thiago Santos. Thiago Santos. Ele cresce. Ele tem uma presença física no meio campo, ele preenche aquele espaço e joga a bola. É impressionante. É impressionante. Você vê o pessoal de meio de campo, os outros, são tudo altos. É. Altos, fortes. Por que que você vai por? Às vezes, você põe um baixinho lá, se for igual o Gabriel, que é um casca de ferida, que vai, pega, né? Pega bem. É diferente. Tá? Sabe passar uma bola, tá? Mas, você vê o Tietchan no meio de campo, ele some. Parece um jogador de outra categoria. Parece que você tá vendo um futebol profissional e tem um cara lá, sub oito. Aí você fala, putz, esse cara não é, sub oito, não é? Então assim, falta jogador mais forte no meio de campo. Ele precisa perder aquela mania de querer carregar a bola. Se ele dá toque mais rápido, pelo menos a velocidade é segura. E o nervosismo, quando chega na frente, parece que tem uma... Não consegue jogar, a camisa parece que pesa pra ele, pesa muito. Isso aí, o Thiago Santos entrou bem. É um cara que, em jogo grande, acho que tem que ter mais jogador assim, viu? É mais experiente, né? O outro era um menino ainda. Não, por exemplo, se vai jogar contra o Galo lá na Independência, tem que jogar Thiago Santos e Gabriel. Moisés, Thiago Santos e Gabriel, o cara mais forte fisicamente pra aguentar o tempo aí. Como foi contra o Grêmio, alguns jogos aí que pobreza ganhou fora de casa. Tomar cuidado, porque tá no Valbívio que é pelas pontas e abre o jogo pela ponta, né? Agora, quarta-feira, a gente tem um jogo lá em João Pessoa, né? Tem que ir o time reserva pra lá. Tem que ir o time bem mesclado, né? A onda reserva é o reserva. Não pode ter risco nem de se machucar num avião. Pra agirar, Palmeiras e Curitiba vai ser sábado. Sábado, 16 horas. Então, o Allianz Parque já tem bastante ingressos vendidos. E é um jogo legal que o pessoal de fora gosta de vir. Porque viaja durante o dia no sábado, assiste o jogo, aí viaja e no domingo tem pra descansar. Então, nesse dia legal, tudo bem? É diferente de você trazer um clássico pro sábado. É, mas só que tá tendo um problema, né? O Palmeiras tá jogando de quarta e sábado, quarta e sábado. Quer dizer, viaja, volta, joga no sábado. Mas jogou no sábado contra a gambasada, então vai ter pra viajar. Tudo bem, vai viajar. Devia ser sábado, quarta e domingo, pra poder melhorar. O bom é que não precisa do resultado, né? Graças a Deus ganhamos aquele 3x0, que vai pra lá podendo perder. Eu espero que o Palmeiras jogue com a camisa oficial, ou a verde ou a branca. Ah, porque o pessoal vai lá esperando isso, né? Agora tô com uma dúvida aqui, Itássão. Diga, pra quem que o Harley vai torcer aí? O Harley? Porque o Harley tá paraíba lá. O Harley já tá com o ingresso, vai comprar o ingresso dele amanhã. Eu acho que ele vacilou, porque ontem, né? Hoje é domingo, a gente tá gravando o programa pra passar na terça. Ontem já estavam sendo vendidos os ingressos pro jogo do Palmeiras. Hoje, domingo, venderam o ingresso de um outro jogo lá do Botafogo. E amanhã vai voltar a vender. Então o pessoal tava vendendo e eu mandei nos grupos os preços dos ingressos. Tem ingresso de 5 reais. E aí você fala, pô, tem lá o ingresso da Sombra. É? É sério, eu mandei esse negócio aí. Sombra. Sombra. Acho que é coberto, né? É uma coisa... E aí é 40 reais. Então... Vou botar aqui, ó. Vocês não vêem aqui. Vou botar o creste. Vocês verem a realidade de um outro estado, de uma outra região. Então eu acho que o estado vai estar lotado. Eu acho que tem que ir pelo menos um ou dois jogadores de nome. Mesmo que seja só pra jogar no segundo tempo. Entrar um pouquinho em respeito à torcida de lá. Mas a nossa estratégia é o Campeonato Brasileiro. Então a gente não pode vacilar. O foco é o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil a gente vai se Deus quiser conquistar também. Eu acho que seria muito legal. Nossa senhora. Mas até essa vez não tem que estar pra ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar, pô. Aí depois tem o Santa Cruz em Recife. Depois tem o América Mineiro mesmo, né? Acho que eles vão fazer uma calma poder, né? Mas... É, segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite. Depois o América Mineiro. Depois é o Cruzeiro aqui, no Allianz Parque. E o Figueirense fora. Quer dizer, são 5 jogos com uma grande possibilidade de fazer mais os 12 pontos. Posso te falar a verdade? Fala mais. 13, vai. Não, mais. Não, não dá. 15. Fala 15. Fala 15. Fala 15. Fala 15, pô. 13. Posso te falar que eu tenho mais medo desses jogos teóricamente fáceis. Eu também. Do que os jogos com esses times... Santa Cruz. Incairantes. Santa Cruz tá pra cair. É. Tava perdendo hoje, né? Tava perdendo hoje. O que eu sinto, assim, quando você comentou desses times, eu vejo o Palmeiras até melhor quando joga fora de casa. E o porquê? Porque quando não tem a necessidade de criar, que o time vem fechado, o Palmeiras tem mais facilidade de jogar no contra-ataque. Foi o caso ontem dos gambás, que eles vieram, começaram a vir, tomaram o contra-ataque, tomaram o gol e acabaram se abrindo. Quando o Flamengo, os do Bucos, a dificuldade foi maior. Eles vão conseguir entrar na zaga do Flamengo de jeito nenhum. Então, assim, o Palmeiras tá tendo mais facilidade quando joga fora de casa do que dentro de casa. Vamos ver o que acontece aí. Mas são cinco jogos que grandes possibilidades o Palmeiras sumir, abrir um pouco e chamar ali a... O Santos tá ganhando de 1 a 0 só. O Santos é que... Pois é. Não sei se parou o jogo. É, bateu o jogo porque caiu a luz lá no Pacaembu. Ah é? É. Então tá. Então por isso que tá 1 a 0. É, assim como a gente não tá passando hoje, não tá passando hoje ao vivo no Facebook, por causa da internet aqui, que a região tá toda escura aqui, a gente tá numa dificuldade aqui. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com esses times menores. E eles vêm sem muita pretensão, mas com bastante necessidade de ganhar, de fazer o resultado. E contra o Palmeiras o pessoal parece que adora dificultar. É uma coisa incrível, gente. O cara vai lá, perde 3, 4, não sei o que, chega e contra o Palmeiras... Ah, vê o Grêmio. O Grêmio perdeu de 4, né, do... Do Curitiba. Do Curitiba. Do Curitiba. E depois ficou enchendo o saco com a gente lá. Sabe, é complicado, então... Mas eu acho que o Palmeiras vai... É... Vai ganhar... O pessoal, o Miguel Nicolás, o professor que tá falando, o Galo começa a ficar pra trás também. Então o Galo batou? Batou. Robinho. Robinho. Grande Robinho. Fez um gol de empate no Cruzeiro aos 35 de segundo tempo. Belo gol do Robinho. Pra quem reclamava do Robinho, agora foi o Xavier. Pelo amor de Deus. O Cruzeiro já jogou com o Flamengo? Não. Próximo jogo. Eu acho assim, a vantagem que o Palmeiras tem em relação aos Urubus é que os jogos do Flamengo são mais difíceis. Não sei. Eu tô com o Urubu ganhado a bicharada. Ah, eu quero a bicharada lá na segunda divisão, cara. Ah, não quero. Não vai sair fora. Não quero. Eu acho que o aniversário do Palmeiras eu fiquei... Eu fui na quarta-feira no jogo do Flamengo e fiquei impressionado. Sem brincadeira. Claro que o Flamengo vem jogando grande futebol. Depende de arbitragem, de tudo. Eu vejo o Flamengo hoje bem encaixado. Um fico bem encaixado. Mas vai desculpar, hein? Eu vi dois caras... Mas você não tem o teu vovô lá que jogou no Palmeiras? Não, mas aí... Quarenta e dois anos. Quantos anos ele joga futebol? É... Mas... Seleção Brasileira... Você não presta atenção que o cara tá entrando aqui? É... Pô... Tem uma substituição, pô. Você não presta atenção. O cara recebeu livre. Tranquilo, tá? Não, eu tô falando nem do gol. Tô falando do jogo inteiro. O Flamengo tocou bem a bola. Ah, tudo bem. Tô vendo uma zaga bem postada com o Rafa jogando uma partida decepcional. Esse lateral deles... Muito bom jogador de Jorge. Eu não sei se eles fizeram uma partida acima da média contra o Palmeiras. Mas eu gostei muito do jeito que o Flamengo tá jogando. Esse lateral de Jorge. Bem compacto. Bom jogador. Desde a seleção de... Os dois meias. Tanto... Tanto Everton quanto o... O... O Diego. Jogando muito a bola. Dominando o meio de campo. Acho até que ele mexeu errado quando sofreu expulsão. Ele acabou tirando o Diego. Acabou até prejudicando o time do Flamengo. Eu achei que ele mexeu errado. Mas eu vi o Flamengo jogando um grande futebol. Eu achava que o Atlético... Eu acho que o Atlético tem mais elenco que o Flamengo. Mas o Flamengo nesse momento tá bem encaixadinho. Tô jogando direitinho. O Flamengo tem um jogador escascudo também, né? Tem. Eu acho que o grande problema do Flamengo é de centroavante. Esse Leandro Damião é uma piada. Hoje de novo. Ele perdeu o pênalti pela manhã e quase entregou aqui. Não teve jeito. O Flamengo dominou o jogo inteiro. Mas o meio campo deles é bem organizado. Tem um guerreiro. Tá no banco. Everton, o Sheik. Não, não estava. Não, o Sheik tá no banco. O Sheik sim. O Sheik. Aquele que fez o gol contra nós que era nosso lá. Porque toda vez ele faz um gol contra a gente. É a lei do ex, né? É. Esse aí é sempre. Pode ver. O último jogo. O penúltimo jogo ele fez um gol contra a gente. O Julio Castravelli de Santandré. Eu acho os baiacus fortes e perigosos. São. A urubuzada é muito ajudada. Mas particularmente não acredito neles. O Marcos Maldonado lá de Barcelona. Incompetentes acabaram com a Lusa. Se venderam ao Fluminense. O único gesto plausível foi bater de frente com os poderosos. Porém pagou caro. Acredito que se insere o futebol do clube. Vale lembrar que era um time encardido. Em três vezes que fui ao Cadidé contra eles, o máximo que vi foi um empate. Velhos tempos, Marcos. Há muito tempo a Lusa não era mais assim. Tristeza do nosso colega Serginho, né? Caiu a Lusa mesmo. Caiu a Lusa para a quarta divisão. E tem também o estádio. Perderam de 2 a 0 para o Tom Benz. Foi uma incompetência da diretoria. Que venderam a vaga para o Fluminense e acabaram pagando por isso. Tudo por incompetência administrativa. Infelizmente foi isso. É. O Saulo Aroni. Palmeiras 15 pontos igual ao primeiro turno. Projeto 72. Se mantiver a campanha, a diferença de segundo turno é o que não perdemos. Aí está perguntando aqui. Lupol, cadê sua meia? Já que o meia só vem em 2017. Tomara que venha. Eu estava comentando aqui. Tem tanto meia. Tanto centroavante. O Cruzeiro pegou esse cara muito bom de bola. O Ávila. Puta centroavante. Hoje eu ia pegar um gol feito. Mas bom centroavante bom. Quer dizer, o Gabriel Jesus está saindo. Vai. Será que não tem um cara que o Palmeiras vai encontrar? Nós vamos ficar devendo o que ele é. E de alguns jogadores que a gente já sabe que não vai dar certo. E o Gabriel Giroto anunciou que vai renovar por cinco anos. Cinco anos. E ele mesmo mandou aqui no Face, né? Vocês são F3 Pontinhos, hashtag estamos juntos rumo ao título. Mostrando a festa que foi feita pela torcida, né? Então é uma coisa que assim, a gente tem que sempre blindar a questão da união. entre jogadores, torcida e diretoria. A gente conseguindo organizar essas ações e tranquilizar esses ambientes, diminuindo ao máximo o nível de dissensões, de rusgas, a gente chega ao título com muita tranquilidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que unir com todo mundo para poder buscar esse título. Eu acho que nós temos condições. Essas vitórias foram importantíssimas para a sociedade esportiva Palmeiras. Esses resultados, esses últimos resultados. Eu esperava todas as vitórias, né? Esperava um pouquinho mais. 10 pontos, vai tudo bem. Mas tudo bem. A gente fez a nossa lição de casa e espero que continue assim. Nós estamos, inclusive, com a mesma campanha do primeiro turno. Então, nesse período do primeiro turno, nos sete jogos, o Palmeiras tinha cinco vitórias e duas derrotas no primeiro turno. Nesse segundo turno, o Palmeiras tem quatro vitórias e três empates. Não é isso? Cinco vitórias e duas derrotas dá 15 pontos. Nesse turno, nós temos quatro vitórias e três empates. Os mesmos 15 pontos. É isso aí. Então, nós temos uma vitória a menos. Em compensação, nós não perdemos nesse segundo turno. Então, está bem parecido ganhar a campanha com o primeiro turno. Acho que é bacana falar do que você está comentando sobre a gestão, sobre a continuidade de uma presidência. Acho que tem que exaltar que eu vejo o Palmeiras com uma gestão promissora e sustentável, coisa que não vinha nos outros anos. O que quer dizer isso, né? Resumindo, eu vejo o Palmeiras permanecendo nas primeiras posições por longos anos. Eu vejo que esse crescimento dos últimos anos é sustentável. Então, o Palmeiras disputou o título no ano passado do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Esse ano, de novo, Campeonato Paulista e estamos nas sinais muito próximos de ganhar esse brasileiro. Isso se chama sustentável. E para você chegar a uma continuidade de um Campeonato Brasileiro tão difícil quanto esse, você não consegue mais chegar se você não tiver uma base sólida de infraestrutura e de capacidade de elenco. Você não constrói, não adianta. Eu acho que de 2003 para cá, você não ganha Campeonato Brasileiro, não vai ter mais surpresa. Porque não vai ganhar Curitiba, não vai ganhar Santo André, Campeonato Brasileiro. Com os pontos corridos, vence o melhor. Pode ter, olha, teve ajuda de arbitragem aqui, teve uma ajudinha ali, isso sempre vai acontecer. Mas o time que ganhar, você pode ter certeza que ele tem um elenco bom, que ele está investindo, que ele está tendo receita, que ele está tendo... Não vai ter surpresa. Você concorda comigo? Com o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, não tem. Mesmo o Flamengo que a gente está falando aí, que vinha endividado, podem ter certeza que alguma coisa na administração dos urubus foi feita que os credencia está lá brigando. Então, assim, isso eu vejo bacana. Essa última gestão mostra uma sustentabilidade na gestão do Flamengo. Isso que era importante que continuasse. Eu acho que o grande desafio para o Tati, que é conselheiro, para outros casos que estão se candidatando, é conseguir manter essa gestão profissional e cada vez maior. Porque eu vejo assim, o Palmeiras melhorou muita coisa. Ainda tem coisa para arrumar, né? Tem coisa para arrumar, né? Tem coisa para arrumar, mas hoje é nítido que a grandeza do Palmeiras voltou. Eu sinto, eu fico feliz por saber que o Palmeiras... O Palmeiras voltou em Mano Paulista. Ganhar ou perder, gente, faz parte do torneio, do jogo. Agora, manter o Palmeiras sempre na briga do título, isso é maravilhoso, cara. Isso aí não tem preço. Então, parabéns às pessoas que estão transformando, levando o Palmeiras para um outro patamar. E hoje eu sinto isso. E o legal é assim, eu posso ser sem falsa modéstia, porque o trabalho que a gente tem feito no Família Palestra, desenvolvido, comunicação com o torcedor, ele tem um resultado também, porque o torcedor acaba observando coisas de dentro da sociedade esportiva Palmeiras que a grande mídia não fala. Então, nós trazemos informações aqui, trazemos detalhes e comentamos como torcedores. Isso. Com informações diferentes, com visões diferentes, porque às vezes a grande mídia vai toda para um caminho assim. E aí a gente vem e fala uma coisa, aí o pessoal, pô, mas espera aí, o que vocês estão falando? Vamos pensar um pouquinho. Não vai que nem vaquinha de presépio, entendeu? Então, eu concordo que a gente melhorou muito, tem muita coisa a melhorar ainda. É dar orgulho você ver o Palmeiras disputando e voltando ao lugar que nunca deveria ter saído, como a gente brincou. E é uma coisa que a gente vai trabalhar sim por isso. O lugar é uma coisa que a gente tem a certeza, vocês como sócios do Palmeiras, a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça. Eu acho que é primordial que a gente consiga. Agora, na questão de contratações, a gente tem que tomar muito cuidado. não contratar mais de baseada. É, agora é pontual. É, fazer essa situação. Já era para ter sido pontual isso, agora é para o cornetar. Assim, o fato de a gente cornetar não é questão... Eu, quando corneto aqui, o corneto no futebol é para o bem do time. Querendo afetar, não é para ir lá na maldade. É, não é na maldade, é para melhorar, pô. Não é que eu estou aqui. Eu adoraria a taquilogia do Cleit Xavier, que ele fosse o maior meia do Campeonato Brasileiro. Mas não é, e não é desde o ano passado. Então, a gente tem que falar. O palmeirense tem obrigação de falar. Sabe por que o corneto? Eu vou abrir o jogo para vocês. Porque o Palmeiras ainda tem alguma coisa que só anda na base da pressão. Quando alguma coisa ruim acontece. Então, se o Palmeiras ficar aqui elogiando o Cleit Xavier, achando que ele vai melhorar, pode ter certeza. Ele vai ficar dez anos, o Palmeiras não vai acontecer nada. Então, o Palmeiras ainda anda na base da utocada, da pressão. Porque as coisas não andam naturalmente. Tem que ter alguém lá. Oh, desgraçado. Então, assim, por isso que eu acabo cornetando. Porque se você sentisse que tem uma avaliação de desempenho, se chegar no final do ano, tiver alguém olhando. Se eu tivesse a certeza que tem alguém no Palmeiras olhando, que de vinte e oito jogos do Palmeiras, o Cleit Xavier, em vinte e seis, ele saiu durante o jogo, ou entrou durante o jogo, e que não vai que eu não vá ao contato, eu estaria tranquilo, eu não falaria nada. Eu poderia ficar quieto e falar, eu tenho certeza, que a hora que o cara do Palmeiras pegar a avaliação de desempenho dele, esse cara tá fora. Mas a gente sabe que não é assim. E se o Palmeiras ganhar o campeonato, é capaz de no ano que vem, tá o filho do Xavier com a camisa dez. E aí, nossa, porra. Entendeu o problema? Eu acho que o Palmeiras segue corneta, porque... Eu corneto, porque eu sinto que, se fosse uma gestão profissional, eu te juro que eu ficaria em casa só torcendo e falando, calma, que eu confio nos profissionais que lá estão. Mas como não é, ah não, a gente tem que cornetar mesmo, porque senão o cara não sai do time. Não, eu quero falar duas coisas. Primeiro, absurdo. Você falou do Flamengo, gestão do Flamengo, presidente do Flamengo. Absurdo ainda, presidente do Flamengo. O que você fez é coisa de gentalha, tá? De gentinha baixa, digna dos mogos lá do Rio de Janeiro, tá? Poderia ter causado um duro... Exatamente. Jogar gelo nos nossos torcedores provocando. Outro lá junto com o Tico jogando, dando banana pra gente. O que que é isso? Vergonhoso. Vergonhoso, vergonhoso. Serbal, tanto eu. Vocês são um time vergonhoso, tá? Um time vergonhoso, nojento, tá? Urubu, sujo. É isso que vocês são. E quero parabenizar Paulo Nobre. Paulo, quando você acerta, eu falo bem de você. Quando você é, eu tenho que criticar. Mas você acertou e teve gente falando da imprensa aí, criticando, mas você fez muito bem. Foi lá e tirou o cara pra fora, tá? Tá na nossa casa, tem que se respeitar. W Torre, você vá pra aquele lugar, porque você não tem nada a ver com isso. Você não manda no Parque do Alias Parque. Você tem um período que você vai ficar. Depois você sai e ninguém vai mais lembrar de você, tá? Então, fica no teu lugar. A casa lá é nossa, não é sua. É isso aí. Rogério, seu boa noite. Pô, já tá no fim. Putz caramba, nem falando de coisa boa, vai. Eu queria agradecer aí aos torcedores do Palmeiras que têm acompanhado a gente. Prestigiado o programa. Dá um curtir aí. Compartilha o vídeo aí do Família Palestra. Nosso YouTube também. Nosso YouTube. E pô, vamos torcer muito pro Palmeiras. Acho que tem tudo pra gente conquistar esse título. Mas o que eu tô mais feliz mesmo é por essa grandeza que resgatou o orgulho do Palmeiras. Comecei a fazer uma reflexão esses dias aí. Você entra no WhatsApp. Pô, os caras quietinhos, os bambi quietinhos, os urubu quietinhos. Não tem coisa melhor, gente. Você vê que é uma coisa que veio pra ficar. Eu não tenho esse problema. Veio pra ficar. Eu não tenho contato com esses caras. Ah, não. Mas eu gosto de xingar eles, mandar chupa. Eu fico o tempo todo mandando eles. E eu acho maravilhoso. Eu acho que você vê o respeito que o Palmeiras voltou a ter. Você conversa com as vezes a desconfiança, né? Você fala, será que o Palmeiras vai ser campeão? E você vê os torcedores adversários. Não, o Palmeiras vai ser campeão. Eu vi torcedor dos Gambas e dos bambi quietinhos. Não, esse título já é de vocês. Então, até que pia, porque eu acho que é uma coisa... Não, mas você vê que é real. Não é demagogia. Você vê que o Palmeiras tá jogando um futebol. O Palmeiras tá jogando um futebol de campeão. E os adversários é isso. Nós, como nós temos aquele... Puta, aquele negócio de puta, será? Será que vai dar em 2009? O Palmeiras tem aquelas desconfianças. Mas os próprios adversários... Os próprios adversários veem o Palmeiras jogando um futebol de campeão. Ontem de um gambá, amigo meu lá no estádio, mandou pelo WhatsApp e falou, Cara, eu tô aqui, mas vocês mereceram a vitória. E o futebol com vocês jogando é um futebol de campeão. Falei, pô, que bacana. O cara lá no jogo, mandei um chupa pra ele. Não deixei de mandar um futebol. Mas ele falou, qual é esse, capitão? Foi maravilhoso. Então, parabéns a gente. Eu sinto o Palmeiras com um crescimento sustentável. Boa noite a todos. É isso aí. Boa noite a todos. O Lugó se empolga, deixa ele... Ele gosta de perturbar o pessoal. A gente não acompanha, não, essas coisas aí. Dos outros times, não me interessa, não. O que interessa é o Palmeiras. O Palmeiras que tá... Tá enfranhado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso sangue. Então, o resto não me interessa. Mas... Mais uma semana que vem estarmos de volta. E... Mais vitórias. É isso aí. Gente, eu não sei quantos grupos eu tenho de WhatsApp aqui. Mas assim, são todos grupos de Palmeiras. Eu não tenho nenhum grupo que seja misto assim. Tem a gente torcendo por outros times. Por quê? Eu acho que o Palmeiras já... Já nos... É... Suga. Tanta informação. Tanta situação. Que eu não quero ficar discutindo se... Eu não sei. Ah, pra você ter uma ideia. O pessoal pergunta pra mim. Você gosta de futebol? Eu falo, não, eu gosto do Palmeiras. Eu não sei quem joga no Gambá. Não sei quem joga no Urubu. Não sei se o cara é meia, se o cara não é. Eu quero saber do meu time. E eu quero discutir as nossas coisas. Mas eu não presto atenção. Eu não sei, cara. Não dá nem um chupão para os caras. Chupa! Não, não, não. Uma coisa que eu queria comentar que você tava falando em relação ao... A avaliação de desempenho no final do ano. Eu acho que o jeito de se avaliar tem que tomar muito cuidado. Porque pela avaliação técnica e avaliação automática, o Marcio Araújo era um dos melhores jogadores do Palmeiras. Isso mesmo. Tá? Então isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ah, ele tem noventa por cento de acerto de passe. Passe de um metro e meio. É, então. Mas não é mais isso. Não, mas essa avaliação tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a avaliação do desempenho não é a avaliação do scout. Não. É uma avaliação de toda. De atitude. Por isso que eu falo. Não só... Tem que ser mais. Tem que ser mais. E te sanar o scout. Tem mais. Mas você não vira captor. Então, você pega o resultado do cartó. Aí, faz o debate. Você já deu boa noite. Aliás, deixa eu falar o... Deixa eu falar o boa noite aqui em relação ao nosso cartó, como está, né? Vamos ver como está aqui a nossa liga. Estou subindo, hein. Eu vou venho. É, eu vou ver agora. Está parcial, né? Mas ainda não fechou. Vamos ver a família palestra. Quem está em primeiro. Quem está em primeiro. O SC Dávila O Silvia AP Oliver O Javali Futebol Cachaça E o Douglas está em segundo Primeira impressão O Cristiano Em terceiro O Porco 81 FC Do Carlos Soberni Em quarto Turma do Amendoim em quinto Três pontinhos, só vou ter essa andada O Rock Real em sexto O LC Futebol Clube Do Lucas Claudio em sétimo O Fernando Palestra em oitavo Do Fernando Rodrigues Palmeirenses SEP Pedro Em nono O C.A. Elton Do Elton Rock em décimo Palestrino do Família Douglas Pacheco caiu para décimo primeiro Ednilson Ed Justi está em décimo segundo O Gilberto em décimo terceiro O Ricardo da Porques em décimo quarto O Barbuio em décimo quinto O Forza Verde Em décimo sétimo E T.I.T.I.C.E.P. em décimo sexto Pulei cem anos de história O Diego em décimo oitavo O Forza Verde Em dezenove E você está em último Trigésimo Trigésimo sexto Subindo E queria falar Nesse final de semana Nós sorteamos Durante a semana Nós sorteamos o Coza Nostra E agora Essa semana aqui Vamos sortear Todo mundo que compartilhar Esse vídeo No Facebook E no Youtube Vai ser agraciado Com um boné Do Coza Nostra E uma camisa da A Graciado Não Sortear Vai participar de um sorteio E uma camisa da Academia História Tá bom? Então hoje teve o evento Lá em São José do Rio Preto O encontro de palmeirenses Espero que tenha sido Um grande evento Uma grande festa Com todo mundo contente Todo mundo alegre Paulo Nunes estava presente Ontem já Já no hotel Conversando com o pessoal Então espero que tenha sido Um evento maravilhoso Eu agradeço A audiência de vocês Sigam nossas mídias sociais Estão aqui as nossas mídias Arroba Família Palestra Seu ano final No WhatsApp 11 99 585 1914 Facebook Família Palestra TV Oficial O nosso Instagram Também Família Palestra TV Nosso Youtube Família Palestra TV Então a gente tem Todas as mídias sociais Que você possa imaginar Até LinkedIn Tá? Um grande abraço Semana que vem A gente está de volta Se Deus quiser Com mais duas grandes vitórias Um grande abraço